Bom dia, galera. Tudo bem? Ótimo. Então a gente vai começar a criar os nossos anúncios, inclusive. Porque muita gente não sabe que tem algumas ferramentas do Facebook, né? O próprio Facebook disponível e tem algumas anúncios também que a gente pode usar para encontrar os interesses. Eu suponho aqui que você já tem uma conta de anúncios, tá? E se você não sabe como fazer a sua conta de anúncios, como chegar até aqui, tem vários vídeos aí no YouTube explicando sobre isso. Então eu achei desnecessário fazer mais alguns vídeos sobre isso também, né? Mas qualquer coisa, sempre em contato comigo aí no meu telefone que vai estar abaixo do vídeo pelo WhatsApp e eu vou estar explicando mais para você sobre isso, tá? O principal problema na hora de segmentar os anúncios aí é que as pessoas não fazem aí uma análise do público, né? De quais são realmente os interesses que essas pessoas têm em determinados produtos ou serviços, né? Então acaba aí tendo aí um conflito de informações e você acaba perdendo muito tempo testando e testando e testando. Uma coisa interessante que se fazer, que eu estou utilizando agora, é criar os produtos Lookalike. Recebendo alguns dados do Facebook, o Lookalike é muito mais positivo, porque são pessoas que já interagiram com o seu pai, com o seu público. E você pode ter o seu público Lookalike totalmente grátis, né? Como é que eu faço isso, né? Geralmente eu utilizo ali uma plataforma onde eu construo uma página de captura ou alguma coisa e completamente grátis. Se você não quiser utilizar, por exemplo, não quiser pagar por isso, né? Ah, não quero pagar hospedagem, não quero pagar sites para fazer aqui no Lookalike mesmo, de graça. No Wordpress ou sei lá, plataforma que você quiser utilizar e ver para você fazer de graça. Para você pegar e fazer aí uma página de captura aí para os seus produtos ou seus serviços. Vamos mostrar aqui para vocês como fica. Você vem aqui e faz uma página de captura assim. Só vai ficar esse logo no Wix aí. Isso aí não tem problema nenhum, tá? E se você não quiser que fique aí, você tem que pagar hospedagem lá e R$19,00 por mês. O valor mínimo da hospedagem que você vai fazer. Mas é uma página bem interessante. Um editor bem legal e eu gosto muito do Wix. E aqui embaixo você pode colocar aí um nome e um e-mail aí para a pessoa colocar aí e baixar alguma coisa. Aqui no caso eu fiz com um... Para baixar o e-mail aqui, né? Ou seja, porque aqui eu coloquei o link do e-mail que você já era aqui, tá? Eu ensino fazer isso aí no canal aí. Porque tem vários links lá no treinamento gratuito. Você que não conhece aí no treinamento gratuito. Aqui abaixo também fica o link do treinamento gratuito para você aprender a fazer isso aí, tá? Então o público Lookalike ele te dá aí diversas maneiras de você chegar ao seu público de uma forma mais tranquila, né? Aqui o Wix te dá todos esses dados aqui de graça, ó gente. Você não precisa pagar por isso não, tá? Fica tudo armazenado aqui. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui para você rápido. Então o vídeo vai ficar grande. Aqui ó. E aqui tá todos os... 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 Os e-mails das pessoas. As pessoas que deixaram o nome e e-mail aqui é pra... Pra gente tá entrando em contato, né? E aqui você vai ter o nome e o e-mail das pessoas. Pra poder tá entrando em contato com elas. Não vendo mais materiais e tudo mais, né? As pessoas vão deixando aí pra você o... Esse contato, tá? Então a... Fica aí a dica, tá? Pra você que quiser fazer um site na Wix aí. Bem fácil, bem cedo na Wix. Pra uma das melhores plataformas, né? Eu não tenho nenhum link com o Wix. Se eu puder fazer em outro lugar também. Não tem programa nenhum. Mas fica aí com vocês aí. A critério de cada um aqui. Então não tem mais desculpa pra não ter... Ah, não tem página de captura. Não tem lista de e-mails. Tá? E você faz aí rápido, grátis, tá? E você vai aprender a fazer um anúncio aí. Pra sua lista de e-mails. Pra... O seu público colocar like, tá? Outra maneira... De você... Fazer o público. Segmentar o teu público. Vai ser de... Não vou... Mostrar aqui pra vocês. Se conseguem entrar pelo meio anúncios. Aqui. Você vem aqui em anúncios do Facebook. Lembrando que se você não pagar o plano pago do Wix. Você não pode colocar o pixel, tá? Se você quiser colocar o pixel, tem que pagá-lo na Wix, tá? Mas isso aí fica a seu critério depois, tá? Coloca o tamanho também daí, tá? Falando aqui de iniciador de anúncios. E aí você pode... Muita gente sabe que... Pra criar lá o... Todo mundo fala lá no Ingerenciador de Negócio, né? Ingerenciador de Negócio, né? Ingerenciador de Negócio, não. No... No... No Audience Insights, né? Que é o que todo mundo conhece lá. O Audience Insights, pra você criar o seu... Você criar o seu público, né? Então a gente... Não vai utilizar hoje só o Audience Insights, tá? No Ingerenciador de Negócio. É... É... Então ele já tem... Dezoito, nove usuários do meu site. Eles estão marcados como pixel, ó. Isso aqui é o meu site do meu pixel. Mal apertar pro digital. Então ele já tá me dando informações. Então ele já tem dezoito, nove usuários marcados lá, né? Pra enfrentar o meu site. Da minha Ingerenciador, tá? Aqui tá a minha Ingerenciador, tá? Aqui tá a minha Ingerenciador, tá? Aqui tá a minha Ingerenciador, tá? Eu fiz uma... Uma campanha, tá? Esse site aqui, vai... Então, é... E aqui ele vai me dando dados das pessoas. É muito interessante o pixel. Que... Quando as pessoas chegaram, tá? Taxa de desistência. Isso aqui é muito importante essa analisação site, tá? Tá? Tem métodos de desenvolvimento, Então, se você tem pixel lá, que você paga o plano no pixel lá, você pode usar. Isso aqui. Ou você pode ver a nossa plataforma, como é que faz pra instalar lá. Tudo direitinho. Então, a gente dá um esses relatórios aqui, só. Pra você ter uma... Uma noção aqui, de quantas pessoas... Estados demográficos. Vamos ver se ele vai dar pra gente aqui, ó. Aqui ele não tá falando, tá? Mas enfim, né, gente. Talvez você tenha uma visão geral aí, tá? No pixel. Eu posso fazer como pixel, tá? Mas... Vamos lá pro... Pra... Pra audience insights, tá? Que é uma das ferramentas que... Eles sempre ensinam nos... Nos cursos aí, né? Todos no Facebook, né? Então, assim... Você vem aqui, troca aqui, né? Pra quem não sabe, Tirariam foto de Brasil, tá? Aqui, foto de Brasil, tá? Aqui, foto de Brasil, tá? Aqui, foto de Brasil, tá? Dizendo aqui conforme você quiser, tá? Da sua idade ali. E o público tem, Por exemplo, De vinte a cinco a trinta anos de idade. E ele vai te dando dados demográficos, Curtídas nas páginas, Visuais curtídas nas páginas. Essas páginas que as pessoas curtem, Quais são os interesses e tudo mais. E aqui você vai colocando aqui conforme o interesse de tudo, por exemplo, aqui compra de moda, né, você abre mais e ele vai te dar uma segmentação maior aí, né. E ele vai chegando aqui vários dados para você analisar, tá gente. Então você pode analisar isso aqui e ficar mais perto do teu público e tudo mais, tá. E também, você pode salvar e criar um novo público também, tá. Eu vou salvar aqui porque eu não tenho certeza de salvar o ar. Deixa eu ver se eu consigo ser pessoas conectadas a essa página, que são pessoas que lhe podem chegar ao lado. Se você não quer uma campanha com pelo menos 50 ou 100 mil curtidas, eu não recomendo que você faça isso, tá gente. É interessante para você. Então também tem, é, criar um público, tem diversas maneiras de você fazer um novo, isso aqui no Facebook, tá. Essa é uma das ferramentas que você pode utilizar para fazer lá, as, as suas segmentações, tá. E aí, dá uma olhada nisso aqui, dá uma procurada, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui, que é muito importante, tá. Bom, 55% são mulheres, 45% são homens, tá. A arte é de temperimento, tá. Os interesses das pessoas, tá. Você vem e veja os versos principais, tá. Aí dá uma olhadinha aqui, vai colocando, vai testando aí, tá. Vai testando vários públicos. Não faço isso aqui de uma maneira. Ah, eu acho. Eu acho que não é uma olhada nisso ninguém, tá. Isso precisa, é, ter uma segmentação mais própria, assim, tá. Mais da fundo. Analisando vários, de vários públicos. Estáticos de relacionamento e de outras pessoas falam, tá. Se vem aqui, de namorada na educação. Isso é um médico, patronário, portanto da noção, tá. Todos os países, tá. Tem que ver se a pessoa... Parece que é só para os Estados Unidos, tá. Tem filhos, não tem, entendeu. Relacionamento e distância. Que política só tá para os Estados Unidos mesmo. Então, você vem aqui e dá uma olhada nas conexões, tá. Pra você ver e dando uma olhada nisso tudo, tá. E vem e cria o seu público personalizado. Queria... Com base nos dados que você... Você quer criar, entendeu. Com base nos dados daquilo que você... Tá, mas eu acho. Eu acho, mas eu vejo. Tá, vem aqui e coloca aqui, por exemplo. Mas como é que eu saber a cidade? Como é que eu saber hoje? Eu ensinei aqui no canal como você procura e seu nome Google também. São diversas ferramentas que eu disponibilizo também. Pra você saber ali mais ou menos. E você vai juntando um pouco de cada dado. E vai incluindo aqui nos sites também, tá. Pra... Pra ajudar você. Então, você vem incluindo isso e vem segmentando cada vez mais o teu público, né. De outra maneira. Tá. E você acessar esse código aqui. Não precisa se preocupar com deixar esse código aqui abaixo, tá. E você vai aqui, tá. E aqui nesse... Você vai botar um bicho do seu filho, tá. E coloca o filho da minha área. Tá. E vamos ver se ele busca. E indica spoiler, tá. Que ele não me trouxe. Vamos ver se ele fez certo. E aqui. Aqui. Tava errado o lado de colocar dele. Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. É um código do interesse do Facebook. Que são interesse oculto do Facebook, tá. Que você vai ter mais dados sobre as tuas pessoas. Sobre as tuas pessoas. Ou sobre as tuas culticas. E tuas input, entendeu. E você vai embustando isso aqui, ó. Tá. Tá. Tem interesse no caso de jardim. Entendeu. Tá. 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 Um código de atividades. Vamos voltar a sacar ele aqui. Tá. Um. Um. Aqui não deu muita descrição para nós, porque esse público é meio segmentado. Vamos colocar aqui para dentro de guerra. É o mais procurado para a galera do patriarca. Vamos ver se ele traz alguma coisa para a família e relacionamentos. Aqui você vai analisando conforme a palavra de chave que você quer. O que você quer é um interesse. Você pode pegar um bloco de moto e ir anotando isso ai. E você vai anotando isso ai. Alguma coisa que te interessa. Às vezes ele sai fora um pouco. Todos os riscos devem dar certo isso aqui. É um tópico. Uma pessoa que incontriou alguma coisa relacionada com a fitinestina. E uma outra esterópica desse aqui. Você pode pegar e anotar isso ai. Olha só. Uma dieta para diabéticos. Interessante isso ai. Uma dieta para diabéticos. Uma categoria. Que ele curtiu. Olha. Uma dieta ai. Uma coisa relacionada com o celular. Beleza. Isso aqui tem que ter esse beleza. Deixa eu falar com ele que quer. Não pode sim. Deve ser uma coisa assim. Não. Você vai ter que estar pesquisando. Ele fica um pouquinho fora também. Um pouquinho dentro. O que eu estou dizendo nisso? O que você queria fazer? Que você quer ter que ir emquecer. Aqui é o que você quer ter que ir para você. Vai pesquisando no Google. Depois eu quero these aqui. Eu não vou estar precisando. Ficar o longa e o outro vídeo. Fica demais. Outra gente quer ver. Para emagrecer sem dieta. E uma dor. Feijos. Isso aqui você vai vendo aqui, são muitos e muitos interesses que você pode pesquisar, pode fazer vídeo, pode fazer ebook e pode colocar lá na audiência em sites para formar um público personalizado também. Outra ferramenta, eu vou deixar o link aqui abaixo, é uma ferramenta para o Facebook, que é uma página que o próprio Facebook tem, e está lá na central de Arruza porque você quiser procurar mais sobre ela. Então, por verdade ela não funciona todos os tópicos, só funciona todos os tópicos, então você vai segmentando aqui, mas ela ajuda bastante você ter uma noção de persona, que é um site do, tá? Você vem aqui e procura a sua região, tá? Vamos colocar Brasil. Setor de que lida, beleza, saúde, educação, CVI, qual é o seu segmento, tá? Vamos colocar esse aqui mesmo, tá? Pessoa, botão deles, tá? Às vezes se ele não aparecer aqui, a gente, porque ele não está disponível para o Brasil, tá? Se ele não aparecer no palco aqui, porque ele ainda não está disponível para o Brasil, tá? Ela tem quadra de texto pelo Facebook, mas ela já ajuda bastante, tá? E aqui você vê aí as temporadas de festa, os momentos que as pessoas mais se orgulham aí, né? E mais se envolvem em determinado assunto, tá? Se você quiser colocar, vamos lá na Black Friday, que vai fazer uma promoção, né? Ele está fazendo uma promoção, então você vem aí e coloca alguma coisa, né? Para você fazer aí, tá? E aqui, isso é uma promoção que você vai fazer. Onde é que você quer um insight sobre publicidade, no caso de sucesso, pica um insight, né? Vamos ver se ele aceita esse aqui. Eu aceito totalmente, tá? Mas não aceitou, né gente? Também a gente vai fazer uma campanha sobre publicidade. Onde é que você vai fazer a sua campanha, no seu meet, no site, no site, no site e no site. E tem várias coisas legais que vai ter uma centralidade aqui, eu vou ver o Facebook, pra desmembrar, e pra dizer, um prazer, um prazer aqui no canal também. A gente vai fazer alguns sindicatos que você aceita também, né? Não aceitou, né gente? Ah não, perfeito! Eu achei que ele não aceita. Tem algumas coisas que cobraria, e onde é que você vai fazer, tá? O Gense Network é uma plataforma de anúncios do Facebook, separado do Facebook, tá? Uma empresa vinculada ao Facebook, tá? Um dispositivo que você vai acionar, se eu não vou botar Facebook mesmo, pra gente ver aqui, tá? Olha só, então ele já deu bastante dados aqui pra nós, tá? E 91% dos usuários de produtos de tratamento de pele facial, tem entre 18 e 34 anos no Brasil. Google e o Facebook pra desenvolver atividades relacionadas à doleira. Olha só, ele já deu uma pessoa pronta pra móvel aqui, tá? Então você pode vir aqui, você pode compartilhar, fazer o que você quer, tá? Então ele fala que na Austrália, de cerca de centena de estados, os usuários da L1, os outros mercados pesquisados globalmente, né? Então assim, ele aqui praticamente, ele te dá uma persona pronta, tá? E 91% dos usuários de produtos para tratamento de pele facial. Isso é muita coisa, muita coisa pra você anunciar, pra você testar, pra você pensar. É sempre um insight a mais. E aí você vai lá no agência e sites, dá uma procurada, cria um público, coloca like, como eu ensinei. Vai postando os outros, trazendo e-mails, passando mais de dados. E cada vez teu público vai ficar mais segmentado e cada vez teu anúncio vai ficar mais barato. Também dentro do Facebook, tá? Então são algumas ferramentas que estão disponíveis em mini-like de vocês aí, pra que seus anúncios sejam cada vez mais assertivos e cada vez mais baratos. Deixa aquele like aí no canal, se inscreve no canal que vai ter muito vídeo legal aí. E se você gostou, compartilhe com algum amigo seu, com a família, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Um abraço, fui!